olá pessoal do vídeo que fala é o bimbos egyptian madoblox e esse pessoal é esse aqui do joguinho do emoji mas bom bora lá começar né eu só tenho já por ter um né gente e esse jogo eu nunca trouxe né mas bom bora lá ver a história o jogo vai estar um pouquinho bugado mas bom bora lá hi guys não tem nada esquece esquece eu vou depois eu tenta dizer olha eu gente come on guys let's try it ok watch with off i ask you say emoji se você falar emoji 3 vezes ele aparece isso não ele vai atrás de você eu não estou entendendo não mas bom bora lá bora lá bora sim bora bora esse emoji é um pouquinho bugado e saiu de menos porque eu tava gravando um vídeo né só que o meu pc desligou da minha cara né e não deu certo a gravação o emoji saiu gente ah não vou ter que esperar um segundo agora mas tá bom né tá bom o emoji saiu o emoji saiu mesmo é que eu saiba eu só tinha cinco pessoas né e agora tem quatro é gente saiu ah mas que pena gente gente eu nem conheço o jogo eu vim aqui no jogo né mas tipo eu não conheço o jogo né mas bom bora lá vamos lá ver a historinha de novo né agora eu estou aqui no cantinho então eu vou falar o emoji né logo e o belive mas mesmo que a boca da pessoa for de outro jeito não for assim que nem a minha né porque a minha é mais desjeitada é sempre vai ser essa boca aqui no começo da história mas olha a historinha até que é boa gente o jogo é muito bom eu mas ok hum você falou emoji três vezes né chimes e vezes hum aí eu vou inventar fazer o que e falar emoji né as pessoas saíram não entrou mais uma pessoa não foi isso aí entre a mesma pessoa emoji 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 ok gente ok bem normal e emoji vai aparecer né ai gente emoji tá aqui olha emoji logicamente 블� C trans vou deixar B meronising rubia ruins eu sou emoji emojis se você quer se que se que se você que nem eu vem aqui lá humano a gente eu sou emoji mas olha a cabeça do emoji bugado gente eu tô falando eu sou um pouquinho pulcado a邊 desse jogo né gente Mas, bom, eu falei emoji e virei emoji Ok, gente, super normal Mas, bom, bora lá pegar os players Bora, bora, bora Ah, você Peguei um, isso É espada do Minecraft? É espada do Minecraft? Só eu que percebi isso, gente Mas, bom, eu tô um pouquinho bugada Mas dá pra jogar, dá pra jogar Bora, eu só sou bugada mesmo Quando o pessoal desliga na minha cara Tipo, até ela desliga, sabe? Mas, bom, as outras pessoas só tão querendo que dê o flash Tá difícil, né? Eu tenho que catar as moedinhas, mas, ok Eu vou catar a moeda do emoji Eu sou emoji, legal Calma, gente, calma, calma Ele não tem saída Ai, ai, ai Ai, gente, calma, calma Ele tá aqui Ele não vai desistir tão sempre Calma Ai, ai, ai Ai, que susto, ai, que susto, ai, que susto Ai, ele queria que eu vim pra casinha, né? Porque ele veio debaixo do buraquinho Ai, ele ia sair Mas não, não deu tempo Mas eu peguei ele A moeda de cabeça bugada É muito pronta Aquela, gente Aquela, né, gente? Tipo, a moeda de cabeça bugada Mas, ok Não dá pra pular, não dá pra pular, não dá pra pular Oh, meu Deus Imagina aqui, né? Onde tá os players, gente? Eu não sei Esse emoji é muito legal, gente Olha isso, que legal A visão, né? A visão quando você tá andando Esse jogo é muito massa, gente Onde tá os players? Ele tem que escapar, né? Da floresta Mas eu não sei nem onde que tá eles Eu não sei eles onde estão Mas só aqui, né? Ok, ok, meu Deus Mas vamos lá, né? Aqui Achei um, achei um, achei um Ai Tá aqui, olha Calma, gente Muita calma nessa pressa É o quê? Calma lá, gente Calma Ele tá pra cá Eu acho que ele tinha me visto Calma Bora, 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 bora Gente Cadê ele? Sumiu Pera Não, tá no jogo Oxi, gente Sumiu Ele sumiu, gente Meu Deus Foi ninja Foi ninja, né? Foi ninja Mas bora lá Catar as moedas Eu jurava que tinha visto ele aqui Tipo, mas não Era moeda Mas ok, né? Ok, meu Deus Eu confundi num player Com uma moeda Essa foi boa Foi boa Ok, gente Ele sumiu Ou ele tá escondido Porque eu não sentar, não Ai, gente Oxi Ah, tá Eu posso colocar trepe Ai, gente Vocês me perguntam Porque eu tô assistindo vídeo com a Melissa, né? Que eu trazia todo dia com ela Ai, gente É porque, assim Eu mando mensagem pra ela Só que ela não tá online E quando ela fica online agora É de noite E eu não sei o porquê Então os vídeos com a Melissa Eu acho que vai demorar um pouquinho mais pra sair, tá? Até, tipo, ela, sei lá Tipo, eu falo assim Que é gravar Mas, tipo Ela não tava online, né? Tipo, agora Eu perguntei lá E ela não tava online Então não teve como a gente gravar Mas ok, né, gente? Mas, bom, gente É... Cadê o player? Gente, ele sumiu? Não tem... Não tem como Ele sumiu Ele foi embora Ele foi embora, gente Meu Deus Emoji cabeça bugada É muito noob, gente Ai, meu Deus Ele foi ninja É o menino ninja da partida, né? É o ninja Mas ok Aqui é a chave pra escapar, né? Escapar de barco Mas ok, né? Eu nunca escapei nesse jogo, né? Porque também Eu nem sei jogar direito E os players Não deixam eu pegar eles Gente, ele sumiu? Sumiu? E agora? O que ele sumiu? Não tá aqui Oxi Gente Será que ele saiu da partida? Achei um menino Eles estão ali Tá todo mundo aqui, gente Tá todo mundo aqui Gente do céu Achei Todo mundo Ah, eu não consigo Peguei um Peguei outro Como que eu peguei? Eu não sei A cabeça tava bugada ali, gente Do menino Meu Deus Não dá pra ir Não dá pra ir Aproveita, aproveita Peguei Ganhei? Não ganhei Porta quem? Gente Volta quem agora? Achei Achei O menino ninja Achei Achei Vai 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 Emoji Vai mais rápido Vai mais rápido Gente 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 Calma 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 Vou perder Vou perder Vou perder Eu vou perder O menino de vista Gente Ele tá ali Atrás da árvore Gente Ele pensa que eu não vi ele Então pensou errado Yeah Eu falo Eu falo Pera Se ele tivesse escondido o bracinho dele Eu não teria visto ele Ele sai da árvore Mas bom Ele não Não escondeu Ali não tem saída Ah, ele não foi lá Agora eu não sei Ele não Pera Ele já veio pra cá Ele veio pra cá Ele veio pra cá Calma Calma Ele tá aqui Gente Eu só pensei que ele tinha atravessado a ponte Que ele tinha sumido Mas por que ele só tá se escondendo? Aí não vale Ou tipo Ah, é assim Então por aí você não sai Por aí você não sai Ah não Exponou outra pessoa Mas como Como assim Gente Ele foi ninja Tá bom Tá bom Ele foi ninja de novo Gente Quando você é piazula Pra quê? Pra emoji? Aí eu vou testar, né? Não, gente Não é Eu pensei que era, né? Tinha um monte na árvore Naquela hora Bom Eu não sei, gente Eu não sei Não faço ideia Gente Eu não vou conseguir pegar eles Eles, tipo São muito longe E eles caem muito mais rápido Que eu, né? Mas ok Ok, gente A gente aceita E chora Aquelas, né? Bom, gente Ai, ai, ai Ai, ai Calma Gente Ah, ele tá cercado Ele tá cercado Gente Vou pegar ele Cadê? Cadê? Cadê, gente? Ah, gente Os vídeos vão ser Uma da tarde, tá? Uma da tarde Tá outra coisa Mas se não for Uma da tarde É porque eu acordei Tá Oxi É porque eu acordei tarde Ou Eu não consegui gravar Ah, é pro emoji singe Você viu que ele colocou a trap? Mas, tipo Aí eu já não sei, né, gente? Mas eu tô vendo, tá, gente? Talvez o horário que eu possa te ver Seja uma da tarde, tá? Porque Quando eu chego da escola É uma da tarde Quando eu chegava, né? Que tem coronavírus E Eu grava Eu pego comia, né? E uma da tarde Eu sempre tinha vídeo, né? Pra quem acompanha o canal sabe Mas pra quem não acompanha Já não sabe Mas, tipo Talvez o vídeo seja Uma da tarde, tá, gente? Mas, bom Às vezes eu vou postar Dois vídeos por dia Porque, tipo Se o vídeo estiver muito bugado, gente E eu postar Eu vou fazer outro vídeo, tá, gente? Tipo Esse vídeo daqui Eu vou postar outro também Depois que eu fazer esse vídeo aqui, né? Depois que eu quiser Pra gente terminar, né? Porque eu sou muito noob, né, gente? Eu tenho uma dúvida Será que o emoji consegue dançar? Pera aí, gente Eu não tô nem pegando os players, né, gente? Gente, eu consigo dançar Olha que legal O emoji tá bravo Mas tá dançando O emoji cabeça bugada Está dançando Não, quer dizer A emoji, né? Cabeça bugada Está dançando, né? Tuti que tuti Tuti que tuti Tuti que tuti Emoji Emoji Tuti que tuti Gente, comitê nos comentários Hashtag Emoji Cabeça Cabeça bugada Dançarina, né? Meu Deus, gente Emoji Cabeça bugada Dançarina Contra isso Os players estão tentando escapar, gente Eu Tipo Eu totalmente Desisto Os players São muito rindos Já desci o server Mas, enfim Então, pessoal Espero muito gostar Com os amigos E tchau Veja fichas Tchau Se vocês gostaram Me deixe 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 Então, pessoal Tchau Então, pessoal Espero muito Gostar Com os amigos E te vejo Fichas Tchau Eu falo duas vezes Mas, ok Tchau O menino veio pra cima Gente Então, né Tchau